Oi gente, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo que inicia uma nova série, entendeu? Uma nova temporada aqui do canal E no vídeo de hoje, gente, a gente vai começar a temporada de... O nosso canal, gente, já tem sempre receitas muito fáceis E agora vão ser receitas mais fáceis ainda E todas as receitas vão ter só dois ingredientes, gente Então, assim, vai ser tudo super legal, super gostoso e muito fácil de fazer E além disso, com só dois ingredientes Então, vamos começar, gente Já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no meu Instagram E vamos começar Gente, a gente vai fazer uma maionese E, gente, assim, maionese, normalmente, quando faz, é com ovo cru Aquele negócio que dá todo um trabalho e é super difícil de fazer E a gente vai fazer de um jeito super fácil, porque fica com gosto muito bom Fica com gosto de maionese real Então, vamos lá, gente Nessa receita, a gente vai usar quatro ovos e uma caixinha de creme de leite E, gente, assim, eu ia falar que os ingredientes estão na descrição, mas, assim, né Vocês vão esquecer esses dois ingredientes Mas, se vocês tiverem dúvidas, sempre vai estar aqui na descrição Então, gente, pra começar, a gente vai bater no liquidificador os ovos com o creme de leite E aí, gente, tá pronta a receita Mas, como a gente vai fazer uma maionese temperada, então a gente vai temperar ela Mas, na sua casa, você pode só deixar assim, se você não gostar de maionese temperada Aqui a gente vai temperar, então a gente vai colocar alho, a gente também vai colocar limão E a gente vai usar alguns temperinhos, tipo orégano e alecrim Então, gente, foi isso Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho e me segue lá no meu Instagram Tchau, até os próximos vídeos Tchau, tchau